sabadão de sol que coisa linda estamos a sete quilômetros e meio do parque do memorial dos italianos de questal que onde vai ser o against the wind 2023 sou o Fabrício Conrado, estamos no canal motorismo vamos chegar ali vamos ver como é que vai estar o evento esse ano que promete ser o dobro do tamanho do ultimo em confira conosco vamos entrar na boquinha da garrafa, está ali a entrada chegamos no against the wind 2023, se vocês querem ver o vídeo só do evento vídeos anteriores tem aí, confira agora como é que está o dia aqui em Curitiba meu, só laço, amanhã previsão tempestade de sete graus, foda-se, vamos dale é filha da calice com a niméria essa aqui, réplica do hallowed dayson mavoro man só que é em cima de uma soft tail, apesar de ter feito todo o quadro né, da fx eu tô falando que assim ó, que eu não consigo fazer essa interação de câmera e coisa e tal, eu queria umas dicas é Ronaldinho Outrider de Los Condes D, você está pronto cara, você é profissa eu só consigo eu comigo mesmo, que é olhando para a câmera aqui, mas essa interação pessoal eu não consigo eu tenho que aprender muito estamos aqui aplaudindo o canal, sigam que o canal é muito legal, tem rolê, tem dicas técnicas, tem gourmet tem gourmet, tem gourmet, tem sorvete, sigam, muito legal, sigam Los Condes e sigam o Conrado aí, porque vocês... vamos dale, é isso aí, tá bem, não, fácil, não doeu nada mas é difícil para mim prazer, valeu bem prazer e aí 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 o Brasil foda e o Brasil faz bem o evento está bacana bem maior do que tava no evento passado. Confira os vídeos do evento passado também que tá, ó, demais, tá? Outro rolo pra vocês, confira essa série aí que é, ó, Contra o Vento, a revanche. Tão saindo aqui do evento, oita! Eu não sabia, eu ia sair pra lá, ia gravar vídeo, olha que a fuder, nós saímos pra lá, só que não vai dar. Então vamos sair por aqui, tamo saindo do evento aqui, véi. E, cara, nós estamos do lado, lá do negócio do Curitiba, do estádio do Curitiba, tá tendo jogo hoje. Curitiba e Santos, então tomara que a gente tenha aquele, aquele, ah, continuamento gostoso, né, que temos. E aí, Maurício, tá conosco agora? Tô aqui fora. Ó, vi, beleza. Tamo saindo. Já viu? Eu não vi. Ah, onde é que tu viu? Lá na frente. Onde é que tá o Maurício? Desculpa. Lá na frente, aqui na rua. Que legal, tchau, tchau. Ó, depois que vocês falam que intercomunicador não é legal, não precisa ficar gritando com as pessoas, ó. É, eu acho que é muito bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 já, já, já. Fala com a ficha, só tem lugar. Dá, Lê, obrigado. Vamos curtir nossa Curitiba. Olha que bonito esse sol batendo nessa igreja, cor de mostarda, com a luz dourada, dando no canto ali, ó. Coisa linda do céu. Nós estamos aqui na Santa Policidade. Nós vamos passar, acho que na rua mais a fuder que tem de Curitiba, mais charmosa, então, digamos assim, né? Que é a parte boêmia, é praticamente a Padre Chagas de Curitiba, né? Onde tem os listrôs, tem os barzinhos, da nada da sociedade. Mas olha que bonito mesmo. Um dia a gente tem que ficar aqui perto pra curtir essa parte aqui também. A gente tem que conhecer todas as partes da cidade, né? Pensando bem, né? Dá um sub-side. Ó, os caras vendo o jogo ali, ó. Com o estádio grudado aqui. A gente tá grudado de estádio, velho. Trike. Tava bacana o evento. Ah, meu, vejam o evento aí, ó. Primeiro vídeo de toda a série, esse evento aqui, tá? Confiram aí. Que vai ter um glimpse do evento. Olha que bonito esse boulevard aqui do lado, ó. Todo bonito. Cidades todas de Curitiba é muito bonito. Apesar de muito trânsito, muito pardais, é muito, né? E um trânsito chato, né? Não é nenhum trânsito assim, ó, que o cara, ah, né? Vamos fazer um corredor aqui, não dá nada. Não, trânsito chato, pardais, coisa tal. Ainda mais nós que não conhecemos quebrada, né? Mas fora isso, essa parte aqui é muito bonita, ó. É muito cheirosa. Hã? É muito cheirosa. Ah, isso, é cheiro, é foda. Tem até um cheirinho de polenta que rolou ali. Eu tinha um cheiro que veio aqui onde foi lento. É, santa felicidade, né? Mas olha a cidade ao fundo lá, toda dourada, lá por causa do sol. Muito bacana. Passa na frente. Aê. Encontramos, saindo, né? É um baixador das Low Riders de Curitiba. Vamos fazer ali, quem chega primeiro? Agora eu to vejo, né? Vamos, acatou, mas tô carregado. Vamos fazer até ali, não. Tem hora ali, ó. É, tem mesmo. É, eu fui olhar, né? E esse daqui, na real, é o resumo desse evento aqui, velho. Encontrou os amigos pela cidade aí, os amigos do norte aí, conheceu novos amigos e coisa e tal. Os amigos do sul, todo mundo se reunindo num... Ah, num ponto estratégico, no caso, né? Curitiba, com os caras de cima, chegam aqui e os caras de baixo, que nós, no caso, eu vou botar pra cá. Nós encontramos todos no evento. Do caralho. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pegar e abastecer essa motocicleta aqui, tá? E já deixar pronto, que a gente vai ter um postinho ali do lado da casa onde nós estamos. Agora são 17 horas e 49 minutos do sábado. E um céu lindo, então, um dia perfeito, mas amanhã a promessa é de, a partir de Florianópolis, chuva, tempestade, 7 graus. Então, serão 400 quilômetros, quase 450 quilômetros, num horário de madrugada, que vamos sair lá pra umas 5 horas da manhã. E depois, vamos fazer isso daí na chuva. Então, confira como é que vai ser, se vai ter algum perrengue, se não vai ter perrengue, se as minhas malas vão suportar, se vão entrar água nas malas ou não. Né? Vamos fazer esse teste comigo, e com o Maurício, e com a Bruna, né? Vamos dar ali? Sim! Viva! Tá, forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Mua! Mua! Mua!